Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Tá tudo ligado? Tá tudo funcionando? Tá assim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Siege Estamos aqui hoje pra mais um episódio de Recruta Aldeamante Porque hoje eu vou responder aí uma dúvida de vocês com relação aos personagens DLC, né? Então, recapitulando, isso aqui é uma série pra você que pensa em comprar o Rainbow Six ainda Tem mais uns 8, 9 meses, pelo menos, de planejamento pro jogo Ou seja, novas DLCs, novos mapas, competitivo, campeonato Mas é um jogo que ainda vale muito a pena comprar, principalmente porque o preço dele abaixou muito O jogo tem algumas versões, e uma das versões dele é a Starter Que você vem com alguns operadores liberados, mas pra liberar os operadores custa muito caro Muitas pessoas me perguntam aí nos comentários Por que eu tenho que pagar R$2.500 pra liberar? Porque você comprou a versão Starter, tá? Então essa é a primeira Tem a versão básica, que não vem com nada liberado Tem a versão com Season Pass 2, que já vem com esses personagens roxos aqui liberados E tem a versão completa, a versão completa hoje sai por R$160 e poucos reais na Uplay Direto tem promoção, e você já vem com todos os operadores liberados Eu tava fazendo uma série, os da DLC, né? Eu tava fazendo a série montando classes do jogo mais básico Ou seja, eu montei uma Twitch, montei um Termite, montei um Sledge pro ataque E na defesa eu montei um Bandit, um Capcom e um Hulk São todos muito equilibradinhos, todos funcionam muito bem Mas hoje vou responder a dúvida daqueles que realmente procuram operadores de DLC Patife, qual é o operador da DLC que eu compro? Qual o melhor? Qual que é o pior? Bom, vamos começar aqui Eu acho que os operadores de defesa da DLC são muito fodas E eles são muito fodas mesmo, tá? Eu diria que a Valk, a Caveira, o Echo e a Mira são absurdos, tá? Eles são realmente muito bons Do ataque você tem a Ibana, o Capitão e o Blackbird que são sensacionais, tá? Ah, Patife, a Frost é boa? A Frost é boa, a Frost tem armas médias Armas medianas e a armadilha dela enche muito o saco, tá? Mas, ah, você vai ter que investir 25 mil RP pra comprar um desses, tá? Então eu não te recomendaria comprar nem a Frost, nem o Bucky a princípio O Blackbird tá muito nefado, então eu também não recomendaria comprar ele O Capitão não é fácil de usar, então eu também não recomendaria comprar ele, tá? Então, Patife, quem eu começo comprando? Que personagem de DLC atacante eu compro? Eu me indicaria de atacante nessa ordem Primeiramente, a Ibana é um baita personagem, tá? E no vídeo hoje a gente vai personalizar e jogar com ela Depois eu diria pra você comprar o Jackal ou o Capitão, tá? O Capitão ele é rápido, a arma dele é muito boa Mas o Jackal ele é mais funcional, tá? Ao mesmo tempo que ele é muito difícil de jogar E depois eu compraria o Blackbird, ele é um personagem divertido de jogar Ele é muito bom E por último, o Buck, tá? O Buck eu adoro, o Buck eu acho o Buck sensacional Mas ele tem algumas limitações porque a arma dele não é muito bacana, tá? Depois Ah, Patife, quero comprar um de defesa ou quero comprar um independente Na minha opinião, o personagem mais colaborativo com o seu time é a Valkyrie, tá? Se você aprender a jogar boas câmeras, você pode morrer ou você pode matar geral Ela é sensacional, tá? A Valkyrie é muito boa, tá? Inclusive, acho que talvez a gente aborde ela hoje, tá? Eu não sei, a gente pode fazer por tema Então, a duplinha Blackbird e Valkyrie pode ser Essa seria uma ideia boa pra gente cobrir todos os personagens da DLC, tá? Capitão e Caveira também são... Ah, e a Caveira, nossa, a Caveira é sensacional Eu adoro a Caveira, mas a Caveira é difícil de jogar Por isso que eu sempre recomendaria a Valkyrie antes e depois a Caveira Porque se você aprender a jogar Caveira, você vai ficar muito foda Por último, aliás, por último não O Echo, ele é muito bom em algumas situações, mas ele é pesado, tá? E a Mira é muito boa em algumas situações, mas você pode foder o seu time Então, tome cuidado com os dois A Frosch é bem tranquilinha, bem easy de jogar, também vale a pena Uma 12 bacana e tal Eu vou liberar os que eu recomendo mais pra vocês Que são Ibana, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar por duplas, pelo menos nesse vídeo também vai ajudar Então, Loadout da Ibana A 12 da Ibana é muito boa Mas você não precisa personalizar a 12 dela Pode só jogar com a 12 se você tiver necessidade Agora, a Type 89 você precisa O que eu recomendo você colocar na Type 89? Com relação a Mira, eu recomendaria você colocar a Kog, tá? É uma Mira muito boa realmente Principalmente porque o Gadget da Ibana São algumas bolinhas que grudam na parede e fazem buracos E essa Mira vai te ajudar muito a utilizar esses buracos E eu vou ensinar pra vocês como De cano, você pode pegar o freio de boca e é melhor, certo? Então, vambora, é mais fácil de controlar o recoil E de cabo, obviamente, você vai colocar o cabo vertical Pati, por que não o cabo angular? Porque o angular é só pra acelerar o modo ADS E você mira antes, você não vai precisar fazer isso, tá? Então, mantenha esse aqui que reduz o coice Você precisa do mínimo de coice possível nessa arma, tá? E só isso que você precisa de mais nada, ok? Personalize a Bering 9 também Se você tiver dinheiro, é uma arma muito fenomenal Você pode colocar qualquer uma das miras Normalmente, essas AMGs ficam muito boas com mira holográfica, tá? Então, eu vou colocar essa mira holográfica E cano, você pode colocar o... Pô, tanto faz, velho, silenciador, compensador Aqui não vai mudar muita coisa, não Eu vou colocar o silenciador... Não, o silenciador é muito caro Vou colocar o compensador porque ele é mais baratinho Beleza? Então, você tem a Ibana liberada Baita personagem de ataque bom Ajuda muito o seu time Seria quase uma versão feminina do Termite É sensacional, tá? Então, beleza, e na defesa? Na defesa, vamos de Valkyria A Valkyria tem uma desvantagem nas armas dela Porque ela não tem mira Kog A 12 dela é muito boa também Você não precisa mexer Então, na MPX, eu gosto muito de, na MPX, utilizar a holográfica Mas a laser, depois do último buff, tá um pouquinho melhor Mas, ainda assim, eu gosto da holográfica Porque ela cobre um pouco menos da visão dela, certo? De cano, você pode usar o... Bom, aqui vai rumo realmente muito de gosto Eu vou colocar o freio de boca porque eu gosto dele um pouquinho mais Ele fica mais fácil de controlar o recoil E do cabo, o cabo vertical, beleza? Sensacional também Já expliquei o porquê Não preciso explicar de novo Pode meter o laser, não tem problema Vai te ajudar Mas, se você tiver dinheiro Como a gente tá trabalhando com economia de dinheiro Eu não vou utilizar Beleza? Personagem montado Não precisa de nada pra D-50 É um revólver maneiraço Pra brincar, mas A espaço também você não precisa mexer Beleza? Com ela você normalmente vai jogar de C4 E com a Ibana Você vai depender de quem tiver no seu time, tá? Porque você tem granada tordoante E Claymore Mas a Claymore normalmente ajuda mais Impede você de levar ataque de um dos lados Ok? Estamos combinados? Vamos para o jogo Eu vou mostrar E vão ser os últimos personagens da DLC Que eu vou abordar, tá? Então a Valky e a Ibana Eu acho que são excelentes operadores da DLC Pra você comprar Talvez os melhores pra você que tá começando Bora pro jogo Que a gente vai conversar mais sobre isso Lá na partida Vai embrasando Então vamos lá, manos A gente pegou aqui litoral O cara ali gosta de mim Ele falou Aliás, muito obrigado Daí que ficamos Beijinho pra você Então a gente pegou litoral Litoral talvez não seja o melhor dos mapas Pra eu mostrar como a Ibana funciona Porque quando eu dou de novo Fiquei mó feliz Falei, favela Não é favela O Pativ meteu 5k na Pro League, né? Sim, meti 5k hoje Na Pro League Foi lindo Tem rolado um meme E dessa vez Ah, o Pativ estraga o jogo Eu não tenho nada a ver com isso Dessa vez eu não tenho nada a ver com isso Mas tem uma galera Ele se encontrou no campeonato da Pro League Perguntando que horas que é meu jogo Caralho O Pativ joga muito E tem uma galera Tem a galera que não manja Fica Caralho, o Pativ tá jogando Como? Qual que é o apelido dele? Tá muito engraçado Enfim Mas eu não tenho nada a ver com isso Ah, o Pativ destraga o jogo Dessa vez Eu juro que eu não tenho nada a ver com isso Bom Vamos lá então É o seguinte Tá aqui no andar de baixo Deixa eu... Eu não... Esse mapa Vou falar que não é o mapa Desses que eu mais manjo Ah, mas sério Que já tá rolando ali putaria, mano? Cacete Eu vou ter que cortar esse round aqui, velho Deixa eu só ver se eu consigo fazer o básico ali Que eu queria mostrar pra vocês, né? Explicar do gadget da Ibana Por que que ela é tão boa Puta, cara Não vai rolar O mapa não tá nice Tem uma portinha ali Que dá pra pentelhar os caras um pouco Mas, mano A real é que não vai rolar, velho Eu acho que talvez eu tenha que esperar Inclusive trocar de mapa Eita, porra Deixa eu brincar também, querido Talvez eu tenha que esperar trocar de mapa Eu acho que... Ainda mais com... Bom, apesar que o time lá agora tá completo, né? Seguinte Mas eu tenho um gadget muito divertido Ele explode parede fortificada, tá? Ah, mano, sério Não vai rolar Que é isso aqui, ó Ah, não vai rolar Pera aí Deixa, deixa Vamos tentar mais um round Vai embrasando Aquela bombinha dela ali Aquela ali Quebra paredes fortificadas São aquelas paredes que só A carga do termite quebra, sabe? E... E ela faz buracos Ela faz killing holes E vai ser muito difícil Eu ia de caveira, né? Tô com a espada da caveira Não, vamos jogar Não, não É a Valky Perdão, é a Valky Por isso que tá errado É a Valky Eu personalizei a Valky Personalizei, beleza Tá tudo certo Ah... Ih, tá rolando treta ali Eita Farpas Então Vai dar merda Porque os caras vão se matar de novo Sem sombra de dúvida Mas eu vou ensinar algumas coisinhas de Valkyrie também Eu jogo de maneira bem egoísta de Valkyrie até Mas existe o jeito correto E existe o jeito mais egoísta Eu gosto de jogar câmera fora Nas paredes que eu tô cobrindo Me ajuda um pouco Mas também tem que deixar câmeras pelos objetivos A gente tá jogando bomba Bomba você tem que cobrir duas áreas, né? Então o ideal é que sua câmera realmente se posicione, né? Então qual que é o raciocínio normalmente que é bacana você ter? Tem como os caras entrarem por aqui Tem como os caras entrarem por aqui Certo? Esse corredor aqui é um lugar que tem muito acesso Então o que você tem que fazer? Vamos posicionar Ah, já tem uma câmera ali Essa câmera Deixa eu pensar Como que eu posso ajudar Essa aqui ajudaria bastante Colocando uma câmera aqui, né? A gente vai destruir Ahn... Deixa eu ver se eu tenho como colocar a câmera fora Um negócio legal é colocar a câmera fora também, né? Então o que dá pra fazer Que seria muito legal É isso aqui, ó Depois eu vou ter que ir lá no outro bomba e cobrir Você tem que colocar o máximo de câ... As câmeras cobrindo a região ao redor do objetivo, né? Pra que você e seus amigos... Se continuar nessa área os inimigos... Buguei! Caralho, meu scroll tá muito bugado, velho Então beleza, a gente colocou nesse corredor Eita porra, tá foda E uma aqui Então você consegue agora meio que se proteger o máximo possível E circular pelas suas três câmeras Então posiciona a câmera antes Então beleza A gente tem uma outra câmera ali E tem uma outra câmera aqui Então em teoria os ângulos possíveis estão... Vou sair daqui Antes que esse cara quebrar no garrafa de vidro Começa a me matar Aí a gente pegou uma partida Que não tem equipe adversária, velho Eu vou ter que cortar essa Porque não rolou Entre as vidros vantagens da Valk, né? Além da parada das câmeras Você tem também o... A C4 dela, né? Que é muito forte Tá, então um dos brothers morreu Morreu por ali Deixa eu ver Eu queria aquela minha câmera do corredor Então a gente tem dois ângulos do corredor Tem uma que pega esse cara E tem uma que pega aqui A gente tem essa aqui Que por enquanto tá servindo pra nada E essa aqui por enquanto tá servindo pra nada Bom, se for pra alguém trabalhar Vai ser essa câmera aqui A gente tá bem perto daquela região Vamos ver O Lucas entrou ali Ó, eu tô ali, né? Eu gosto de me procurar na câmera Eu gosto de saber onde eu tô A gente tá aberto pra aquela janela Que é um pouco ruim Vamos dar uns pré-file a tronco de nada ali Repondo o carregador Beleza, aqui eu tô coberto A minha câmera Eu tenho inclusive uma câmera aqui, né? Tem Eu tenho outra câmera aqui no corredor Pode ser que algum cara entre por ali Ó, eu consigo ver ele antes dele me ver É escudo Eu tenho que me postar atrás dele Ó, o pessoal que tá morto Eles podem olhar a câmera e te ajudar E é por isso que a Valky é tão boa Ah, me pegou Tentei dar a volta Foi um round um pouco melhor de Valky Do que foi de Ibana O time lá agora tá completo Acho que eles tão parando de trollar Ah, olha, fez barulho, velho O outro me pegou no barulho, mano Que vacilo Bom, então como eu tava falando Ganhamos Olha só, quem diria, né? O maluco batou pra caralho ali Vocês entenderam Joguei bem safe Coloquei uma câmera fora O cara destruiu a minha câmera Então eu sabia o lado em que eles iam entrar Aquela parede ali quebrada me atrapalhou um pouquinho Eu tava esperando ele vir pela frente Na verdade eu deveria ter ido pela frente, né? Mas enfim, vacilei Acho que ele não vai postar Porque ele tá jogando com os personagens da LC Temos aí alguém que acompanha a minha série Muito obrigado Né? Mas Dark Camus Dessas vezes eu te peguei Porque eu estou fazendo exatamente isso 50 mil de RP Quem que eu recomendaria você comprar? A Patif Que é seu personagem favorito mais foda Valkyrie Acho ela muito boa mesmo Ela ajuda muito o time Ah, a Patif Pro ataque Ibana E eu vou tentar pelo menos Um round bacana de Ibana Porque tá muito difícil Pegar um round legal de Ibana Mas se eu conseguir pegar um roundzinho Legal de Ibana Eu já mostro pra vocês Porque que ela é tão Maneira Ela é É maneira É maneira de massa Então Mas pra isso Ia ser perfeito Se eles pegassem o ponto Que a gente pegou Se eles fortificassem Essa parede aqui Mas eu não vou dar essa sorte Né? Nunca dou Cozinha de novo? É sério? Não, não é cozinha Beleza Menos pior Ibana Tem algumas coisas muito legais Uma das coisas Ih, eles Tá, eles fizeram Eles abriram a divisão das bombas Eu marquei as duas Vamos ver o que eles estão jogando Beleza É ali que eu quero entrar É aqui, ó É naquela parede ali que eu quero entrar Aquela parede tava todo mundo fortificando A Ibana tem uma coisa muito legal Que é o fato de que ela pode explodir Todas as cargas dela Ao mesmo tempo, né? Em pontos diferentes Não é muito bom Porque eu tenho tempo dos caras destruírem Mas A sua carga Ela não é pega pelo choque Se ela já começou a soltar o foguinho Tá? O choque do Bench Eu expliquei pra vocês como queima, né? Então Ela tem essa vantagemzinha De não ser pega Se eu puder ter uma opção Eu queria entrar por aqui Verdade Deixa eu pensar Como que eu vou fazer isso aqui, mano? Eu queria ensinar uma técnica pra vocês De invadir pelo De onde, mano? O cara tava dentro E eu não vi ele É sério E ele não me viu Ele tava Ah, olha que maldito Puta que arrombado, né, mano? Eu não tô conseguindo fazer um round legal de Ibana Deixa eu tentar fazer Vamos Segura aí Eu voltei só pra mostrar mais um exemplo legal De câmera a caval Que ele É assim Então, beleza Ele tá aberto Foda-se Você pega a câmera Tentaram atirar Porque viram que eu marotei A gente tá vendo os caras De onde eles estão saindo É lá daquele canto Arame farpado colocado Ó, a gente tá vendo Tendo visão de todos, mano Acho que no pré-file Ele não deu certo Nossa, fodeu muito Tô muito cercada Fugi Ai, cacete Tô muito cercado, mano Vou deixar uma câmera no corredor Outra coisa boa Você pode fazer isso aqui, ó E você pode recuperar as câmeras Missão em risco Desativador de bombas habilitado Ainda resta um agente aliado vivo Ah, não deu Eu não sabia de onde Mas vocês viram como você consegue Ir movimentando a sua câmera Pra você ter vantagem Eu vi o cara por aquele pixel Que eu nem sabia que dava pra pegar Entendeu? Acho que vale que ele tá bem coberto A gente lançou a câmera fora A gente fez todo tipo de cobertura possível Por sorte, a gente pegou Um ponto decisivo e ia atacar Vamos ver se a gente consegue Definir de bana Essa bagaça aqui Tá foda, mano Eu não tô conseguindo Encaixar de bana, velho Eu não tô conseguindo Mas vamos lá Eu mostro Toda uma falhadinha chata Nada que tenha atrapalhado Minha gameplay, tá? É só pra avisar Mas vamos aí Agora é mais uma tentativa Não podemos desistir Né, jovens Vamos aí Porque a ideia aqui É também mostrar o guia de bana Eu não tô conseguindo ajudar A Ibanada tem muitas coisas Muito legais Por exemplo, explodir galpão Você consegue explodir Aqueles galpão no teto E você deixa uma bombinha só Você toma muito pouco dano E você cai No meio do tiro É lindo, é lindo Dá pra brilhar muito E, cara Ela é realmente um personagem Muito legal Mas se eu não conseguir mostrar Não adianta nada, né? Então vambora Vamos ver se agora eu consigo Isso é só um spotzinho Nice, hein? Andar de cima Ai, cacete Como podia ser aquele andadinho de baixo Que tem as paredinhas Ah, mesmo spot merda Não vou conseguir Mais ou menos Não, não vou conseguir mesmo Não tem mais ou menos aqui Tá, ok A gente fez o que deu, né? Tem cara marotando aí na janela A gente tem que ficar um pouco ligeiro Não dá pra simplesmente Sair metendo a cara Cara, é sempre assim, velho Sempre quando eu vou fazer vídeo assim Sempre tem um personagem Que não encaixa, tá ligado? Foda que quando eu fazia com um só Era sempre o personagem que eu ia gravar Aí eu ia nos rounds Tipo assim Eu ia gravar um personagem de defesa Aí o round de ataque Eu brilhava pra caralho No round de defesa Eu era um ridículo E tá, dá a volta aqui por cima Ver se eu consigo De algum ângulo aqui Ah, esse ângulo aqui Seria muito nice Se o cara não tivesse metido o choque Tá vendo que o cara já colocou o choque Como eles já colocaram o choque Eu me ferrei, entendeu? A minha ibana não consegue brilhar Aí, ó Já tem o choque em tudo, ó Então, na real O meu plano de mostrar a ibana Teria dado muito certo Porque eu poderia fazer Alguns buracos nessa parede E matar para caralho Caraca, que triste, velho Eu não vou conseguir Não vou conseguir fazer mais um round de ibana Puts Bom, vamos descer, né, mano? Não dá pra ficar muito tempo aqui, não Houve passos atrás de mim, velho Titel pneumonia Tiloектор Tilo göster Tilo Tilo Tila Tilo Inimigos localizados, segundo andar. Ah, ele me viu, eu não vi ele, filha da puta! Que raiva, mano, o Hulk miado, velho. Não tô conseguindo fazer ainda. Eu vou pegar um round bom de barana, é possível, velho. Cara brilhando de escopeta, né, mano? Caraca, eu não vou desistir, mano, meu Deus! Então vamos lá, esse mapa vai ser nice pra jogar de barana, porque normalmente os spots tem paredes fortificáveis pro lado de fora, né, que é o padrão ideal. Inclusive a gente achou... Eles pegaram bem o ponto que não tem. Deixa eu só marcar aqui, beleza. É incrível, né, eu pego bem os pontos. Bom, mas isso aqui tem algumas coisas legais. Por exemplo, o teto, né, o teto tem um alçapão que a gente pode usar, que seria bem legal. Ah, e as paredes de fora. Então eu vou tentar, na verdade, pensamento. Então vamos focar aqui. Eu nunca vou ensinar vocês a jogar individualmente, mas sim jogar em equipe. Então vamos pensar. Você podendo fazer buracos em paredes fortificadas, você tem que tentar abrir o máximo de paredes fortificadas ao redor possível. A gente tem um termite. Esse termite dá uma liberdade muito legal pra Ibana brincar e perturbar os adversários, tá? Então ele tira a necessidade de eu fazer um buraco pra entrar e só buracos pra incomodar. É o seguinte, aqui que é o problema, né? Não gosto desse ponto aqui porque sempre pula a cara daquela janela ali e come nóis. É o seguinte, é o seguinte. Eu precisava tentar entrar aqui. Pra eu tentar entrar aqui, eu vou ter que garantir que não tem nada com o drone. Então vamos dronar. Beleza, então já vai dar pra incomodar já. Eu consigo entrar aqui. Hum, uma mira bem ali. É o seguinte, então, ó. Ih, tem mute. Caralho, filha da puta de doze. Ah, eu vi um cara de costas. Pra mim, não consegui pegar, eu vou tomar C4. Eu não consigo fazer uma rodada decente. Ai, que merda, que merda. Que cara é chato. Olha, eu deitei, mano. Tinha o cara dos dois lados cercanos. Ai, meu Deus do céu. Bom, mano, só. Deu pra cobrir. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe aí dicas de cada um dos personagens. É muito difícil porque trazer dicas de pessoas que eu não sou habituado a jogar é muito difícil. Ah, eu queria fazer pelo menos uma entrada pelo alçapão, que ia ser muito legal. Mas, resumidamente, é você estourar o alçapão, se ficar em cima dele, você aguenta o dano da explosão. Deixa só uma bombinha das de todas que ela tira. E, cara, é muito GG, é muito easy. Mas eu não tô conseguindo, não tá rolando. Mas a build tá certinha, tá tudo correto, eu prometo. Mas é uma noite ruim. Mas, queridos, muito obrigado. Um beijinho pra vocês. Espero vocês na próxima. Até lá. Uh, dá pra pegar todas. E valeu.